Olá, sejam bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar sobre um programa que começou na pandemia, mas foi transformado em permanente, agora em junho, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto. O nome, a sigla é melhor que o nome. Ele foi criado como medida de contenção na pandemia em 2020. Agora ele virou lei, tem caráter permanente. Então, virou uma política oficial de crédito, focada no micro e pequeno empreendedor. No ano passado, ele chegou a conceder mais de R$ 37 bilhões em empréstimo, alcançou cerca de 517 mil empreendedores. Então, isso acabou resultando num crescimento de oferta de crédito bom, 41%. E agora ele foi garantido que ele vai ser permanente, virou lei, mas as condições mudaram um pouquinho também. Como que funciona o programa? Antes de discutir o que ele significa, os efeitos, agora que ele é lei, o que ele tem ali de regra para quem ele é? A natureza dele permanece em cena mesmo. Ele é um programa que concede linha de crédito para empréstimos totalmente focado para pequenos negócios. Agora ele está disponibilizando crédito de até R$ 150 mil para as empresas que de alguma maneira conseguiram se vincular ao programa e você consegue parcelar ele em até 48 vezes. Pelo que a gente viu no que surgiu nesse primeiro momento, mais de 5 milhões de empresas poderiam se qualificar para receber esse crédito. Mas quem são essas empresas? É interessante a gente falar para o pessoal de casa. Então, quais são as categorias? Primeiro, você está olhando para a microempresa, o pessoal que está com faturamento anual abaixo de R$ 360 mil. Outras, as empresas que estão enquadradas no simples, que tem receita bruta menor do que R$ 4,8 milhões, mas ele também envolve associações, sociedades cooperativas, excluindo as de crédito, e profissionais liberais. Esse é um ponto que vale a pena a gente discutir um pouco mais. Várias instituições podem dar crédito, talvez as mais famosas que a gente tem aí na mente, na Caixa Econômica e o Banco do Brasil, mas todos os perfis de banco podem. A gente está olhando também para a Fintechs, bancos digitais, cooperativas de crédito. É bem diversificado o perfil de instituição que está habilitada para poder conceder esse empréstimo. Tem alguns limites, porque as empresas que vão pegá-las têm um limite de até 30% do rendimento anual delas. E o juros já foi melhor, porque ele é baseado na taxa Selic, que estava no patamar mais baixo até recentemente. Mas a ideia é de um máximo de 6% mais taxa Selic, atrelada a 11 meses de carência para pagar. A finalidade, essencialmente a gente está falando de investimentos, de capital de giro. Então você vai falando em pagamento de salário, água, compra de estoque, enfim, o que é o dia a dia de tocar uma empresa dessas. E naturalmente ela não pode ser utilizada para poder viabilizar dividendos. Essencialmente o que a gente está falando, é um programa para fazer, empurrar pequenas e médias empresas e não deixá-la engargalada por falta de capital.